O adversário quem ganha é você! Promoção Vitarela 25 anos irresistíveis! Pra participar é muito fácil! Compre 3 produtos Vitarela e concorra a R$ 1.000 todos os dias, além de sorteios semanais de R$ 50.000 e R$ 500.000 no final da promoção! São mais de R$ 1.000.000 em prêmios! E se você comprar Cracker, Maria, Maisena, Recheado ou Wafer, você dobra as suas chances de ganhar. Cadastre-se no site www.promovitarela.com.br e guarde o seu cupom fiscal. Boa sorte!